Só Ele tem a chave do infinito Só Ele pode contar as estrelas O universo ouve a sua voz Não tem distância que o separa de nós Rios e mares carrega em suas mãos Conhece e conta as batidas do coração Ele é o início, o meio e o fim É só o começo que segue assim Só Ele tem o amor Que o mundo e o nada é igual Amar-se um pecador De uma forma sobrenatural Só Ele tem o amor Que o mundo e o nada é igual Amar-se um pecador De uma forma sobrenatural Ele é Deus e tem esse amor por nós Rios e mares que arrega em suas mãos Conhece e conta as batidas do coração Ele é o início, o meio e o fim É só o começo que segue assim Só Ele tem o amor Só Ele tem o amor Que o mundo e o nada é igual Amar-se um pecador De uma forma sobrenatural Ele é Deus e tem esse amor por nós É Jesus e tem o amor É Jesus e outro não há Desceu no inferno e trouxe a chave de lá Com o amor, com o seu sangue comprou Ele é Deus e tem esse amor por nós Só Ele tem o amor Que o mundo jamais viu igual Amar-se um pecador De uma forma sobrenatural Só Ele tem o amor Que o mundo jamais viu igual Amar-se um pecador De uma forma sobrenatural Ele é Deus e tem esse amor por nós Amar-se um pecador Quem me vê cantando agora Adorando a face do mestre Olha e imagina tanta situação De onde foi que eu saí E como é que estou aqui Eu digo foi a mão de Deus É, eu digo foi a mão de Deus Minha trajetória foi marcada Por vitórias e derrotas Muitas vezes eu vi minha esperança quase morta Mas o segredo agora eu vou te contar Jamais desistir de lutar No caminho da vitória a gente luta, a gente chora No caminho da vitória a gente canta, a gente adora E pede a Deus pra abrir a porta No caminho da vitória, até no portão da glória Tem muralha, tem espinhos pra passar E até no silêncio de Deus É, a gente tem que adorar Deus roube o silêncio com o som de um tribão A calma, a tempestade, manda embora o furacão E a bonança vem E a paz também A gente sente que jamais esteve só No caminho da vitória Minha trajetória foi marcada Por vitórias e derrotas Por vitórias e derrotas Muitas vezes eu vi minha esperança quase morta Mas o segredo agora eu vou te contar Jamais desistir de lutar No caminho da vitória a gente luta, a gente chora No caminho da vitória a gente canta, a gente adora E pede a Deus pra abrir a porta No caminho da vitória, até no portão da glória Tem muralha, tem espinhos pra passar E até no silêncio de Deus É, a gente tem que adorar Deus roube o silêncio com o som de um tribão A calma, a tempestade, manda embora o furacão E a bonança vem E a paz também A gente sente que jamais esteve só No caminho da vitória No caminho da vitória a gente luta, a gente chora No caminho da vitória a gente canta, a gente adora E pede a Deus pra abrir a porta No caminho da vitória, até no portão da glória Tem muralha, tem espinhos pra passar E até no silêncio de Deus A gente tem que adorar Deus roube o silêncio com o som de um tribão A calma, a tempestade, manda embora o furacão E a bonança vem E a paz também A gente sente que jamais esteve só No caminho da vitória No caminho da vitória Vitória, oh, vitória No caminho da vitória Vitória, vitória Vitória Vitória, 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 vitória Coração, vou invocar com suplica ao meu Rei Jesus E com o meu louvor Te adorar, te adorar Na Tua presença eu quero viver No Teu caminho eu vou seguir Até chegar pertinho de Ti E no céu de luz contigo morar Eu quero viver Uma vida de consagração Eu quero estar meu Senhor Sempre em comunhão Sentir Tua glória Me envolver Sentir Teu poder em mim Quando for Te adorar Quando eu Te adorar Receba o meu louvor Volta depressa pra me levar O mundo vil não é o meu lugar Eu sou todo Teu Espero por Ti Espero por Ti Espero por Ti Tira de mim o que não é Teu Me purifica Me purifica Me santifica Oh Deus Eu quero morar Contigo no céu Contigo no céu Volta depressa pra me levar Volta depressa pra me levar Volta depressa pra me levar O mundo vil não é o meu lugar Eu sou todo Teu Eu sou todo Teu Eu sou todo Teu Espero por Ti Espero por Ti Espero por Ti Espero por Ti Tira de mim o que não é Teu Me purifica Me purifica Me purifica Me santifica Oh Deus Eu quero morar Contigo no céu Eu vou morar Contigo morar No lindo céu No lindo céu No lindo céu Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor A minha alma estará em Teus braços Por onde eu for Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Eu não consigo viver um segundo Sem Teu amor Sem a Tua presença eu seria Um cristal apagado e sem vida Uma ave triste aprisionada Sem ver saída Sem sorriso no mundo vagando O rio secando e chegando ao fim É por isso que eu estou cantando Cuida de mim, Senhor 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 A minha alma estará em Teus braços Por onde eu for Por onde eu for Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Eu não consigo viver um segundo Sem Teu amor Com o Senhor ao meu lado eu sou forte Nem a morte sequer temerei Nem a morte sequer temerei Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor A minha alma estará em Teus braços Por onde eu for Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Eu não consigo viver o segundo sem Teu amor Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Eu preciso de Ti A minha alma está em meus braços Por onde eu falo Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Eu preciso de Ti Eu não consigo viver o segundo sem Teu amor Eu não consigo viver o segundo sem Teu amor Cuida de mim Eu não consigo viver o segundo sem Teu amor Eu não consigo viver o segundo sem Teu amor Saibas que quando luta você é vencedor Saibas que o mal às vezes tenta você Mas eu como Teu Deus te livro do perigo Filho Saibas que pra mim você é especial Conheço bem a Tua luta, mas isso é normal Estou Te provando pra Te aprovar depois Por Ti, meu filho Eu faço o que for Faço o que for Filho Quantas vezes você triste lamentou Você lamentou Até em desistir você pensou Filho Mas te digo, Filho Não faça isso Filho No mundo muitos isso tem que passar Mas em breve estarei voltando a minha igreja buscar E aquele que venha ser comigo no céu irá morar Vamos vencer a batalha, irmão Unidos e juntos andar na unção Você é um vaso precioso pra Deus E Ele não abandona os seus Essa batalha não é Tua Ela é do Senhor É Ele quem te guarda e faz você um vencedor É somente confiar e acreditar Pois a vitória é Tua Filho Quantas vezes você triste lamentou Você lamentou Até em desistir você pensou Mas te digo, Filho Não faça isso Filho No mundo muitos isso tem que passar Mas em breve estarei voltando a minha igreja buscar E aquele que venha ser comigo no céu irá morar Vamos vencer a batalha, irmão Unidos e juntos andar na unção Você é um vaso precioso pra Deus E Ele não abandona os seus Essa batalha não é Tua Essa batalha não é Tua Ela é do Senhor É Ele quem te guarda e faz você um vencedor É somente confiar e acreditar Pois a vitória é Tua A vitória é Tua Ela é Tua A vitória é Tua A vitória é Tua Tem muita gente que quer receber vitória Mas no jejum a não hora não consagra ao Senhor Quando ele vê alguém recebendo a bênção Vai perguntar a Deus porque a dele não chegou Mas o irmão levanta de madrugada Com jejum e oração ele consagra ao Senhor Mas para o crente receber vitória Tem que orar ao Senhor Se quer receber vitória Vai orar, ó meu irmão Pois a chave da vitória É jejum e oração Pois quando o crente ora O inimigo não resiste, não Busca a Deus de madrugada Que a vitória vem pra você, irmão Se quer receber vitória Vai orar, ó meu irmão Pois a chave da vitória É jejum e oração Pois quando o crente ora O inimigo não resiste, não Busca a Deus de madrugada Que a vitória vem pra você, irmão Mas quando o crente busca a Deus de madrugada Jejuma e consagra, ele tem vitória sim O inimigo logo fica furioso Mas ele cai por terra, pois a oração tem poder Ó meu irmão, não pare de buscar Continue ora que a vitória vem Mas para o crente receber vitória Tem que orar ao Senhor Se quer receber vitória Vai orar, ó meu irmão Pois a chave da vitória É jejum e oração Pois quando o crente ora O inimigo não resiste, não Busca a Deus de madrugada Que a vitória vem pra você, irmão Se quer receber vitória Se quer receber vitória Vai orar, ó meu irmão Pois a chave da vitória É jejum e oração Pois quando o crente ora O inimigo não resiste, não Busca a Deus de madrugada Que a vitória vem pra você, irmão Busca a Deus de madrugada Que a vitória vem pra você, irmão Quando Deus escolhe alguém pra guerrear Ele mesmo capacita com seu poder Ele unge, fortalece Na batalha prevalece Pois quem é ungido sabe o que é vencer O menino luta contra o gigante E a unção faz a diferença nessa hora O gigante e a espada não são nada O menino e a pedra é a vitória Deus socorre e aprende, estende a mão Está sempre presente com quem tem um som Ele entra na guerra, estraçalha E qualquer muralha no chão vira pó Ele quebra o arco, ele corta a lança Porque dele é o juízo, o poder, a vingança Quem caminha com ele está protegido Por ele jamais vive só Ele entra e sai onde quer Ele faz e desfaz O que ele quiser Ele já te ungiu Você é o vencedor O menino luta contra o gigante E a unção faz a diferença nessa hora O gigante e a espada não são nada O menino e a pedra é a vitória Deus socorre e aprende, estende a mão Está sempre presente com quem tem um som Ele entra na guerra, estraçalha E qualquer muralha no chão vira pó Ele quebra o arco, ele corta a lança Porque dele é o juízo, o poder, a vingança Quem caminha com ele está protegido Por ele jamais vive só Ele entra e sai onde quer Ele faz e desfaz O que ele quiser Ele já te ungiu Você é o vencedor Deus socorre e aprende, estende a mão Está sempre presente com quem tem um som Ele entra na guerra, estraçalha E qualquer muralha no chão vira pó Ele quebra o arco, ele corta a lança Porque dele é o juízo, o poder, a vingança Quem caminha com ele está protegido Por ele jamais vive só Ele entra e sai onde quer Ele faz e desfaz O que ele quiser Ele já te ungiu Você é o vencedor Ele entra e sai onde quer Ele faz e desfaz Ele faz e desfaz O que ele quiser Ele já te ungiu Você é o vencedor 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 Quando Deus chama Ele responsabiliza Coisas tremendas em tua vida realiza Ele é capaz Posso chamá-lo de Deus extraordinário Porque um dia Ele mudou o horário Para uma guerra os teus filhos vencer E outra vez o profeta ordenou E o machado sobre o rio flutuou Pelo seu poder Ele levanta se for necessário Um exército de orçamentos secos no vale O meu Deus é extraordinário É extraordinário Você ver três jovens Dentro da fornalha Conversando e andando No meio do fogo Pisando em braças É extraordinário Ver o quarto homem Esfriar o fogo E livrar três jovens Temente da fornalha ardente É extraordinário É extraordinário Andar sobre as águas E não se afundar Sobreviver ao deserto E ver o mar se dividir Em duas partes Ver o Jordão se abrir Ver o sol parar Ver a água subir A raça afomegar Ver o fogo cair E queimar o altar As prisões se abriram Enquanto adorar É extraordinário Ver o adorador É extraordinário No meio da prova Loba ao Senhor É extraordinário A presença divina Eu sinto essa glória Aqui já chegou Quando Deus chama Ele responsabiliza Coisas tremendas em tua vida realiza Ele é capaz Posso chamá-lo de Deus extraordinário Porque um dia Ele mudou o horário A rua guerra aos seus filhos vem ser E outra vez o profeta ordenou E o machado sobre o rio flutuou Pelo seu poder Ele levanta se for necessário Um exército de ossos secos no vale O meu Deus é extraordinário É extraordinário Você vê três jovens dentro da fornalha Começando e andando no meio do fogo Pisando em braças É extraordinário Ver o quarto homem Esfriar o fogo e livrar três jovens temente da fornalha ardente É extraordinário É extraordinário Andar sobre as águas E não se afundar Sobreviver ao deserto E ver o mar se dividir Em duas partes Ver o jornais Ver o jardão se abrir E ver o sol parar Ver a água subir As águas afumegar Ver o fogo cair E queimar o altar As prisões se abrirem quando adorar É extraordinário Ver o adorador Extraordinário No meio da prova Louva ao Senhor Extraordinário A presença divina Eu sinto essa glória Aqui já chegou Extraordinário Extraordinário Se a igreja orar Começar Dá lugar com fervor e poder A unção do Espírito Santo de Deus Muitos vão receber Sobre este altar Eu já posso escutar O barulho do vento A casa toda enchendo Pois aqui trazendo Um grande avivamento Glorifica irmão Exalte ao Senhor E vovô nesse fogo Fogo abraçador Como foi no cenário Lá em Jerusalém Vamos ver línguas de fogo Repartida aqui também Vejo fogo aqui Vejo fogo ali Começando a queimar Aonde o vento passa O fogo alaça para todo lugar Queimando o que não presta Deixando o que presta Mais purificado Em línguas diferentes Falar todo crente Quando é queimado Glorifica irmão Exalte ao Senhor E vovô nesse fogo Fogo abraçador Como foi no cenário Lá em Jerusalém Vamos ver línguas de fogo Repartida aqui também Assopra o vento pela casa Dentro até no altar O fogo do Senhor Aqui já começou Os trintes renovar Quem começar da glória Recebe na hora O avivamento O Espírito Santo opera Enquanto eu canto aqui neste momento Glorifica irmão Exalte ao Senhor E vovô nesse fogo Fogo abraçador Como foi no cenário Lá em Jerusalém Vamos ver línguas de fogo Repartida aqui também Vamos ver línguas de fogo Repartida aqui também Glorifica irmão Exalte ao Senhor E vovô nesse fogo Fogo abraçador Como foi no cenário Lá em Jerusalém Vamos ver línguas de fogo Repartida aqui também Vamos ver línguas de fogo Repartida aqui também Quero contar uma história Que Cristo me salvou Tenho em mim a memória E para o céu eu vou Quero morar lá na glória Junto com meu Jesus Livre de toda maldade No céu irei chegar E com Jesus brevemente Havemos nós de estar Se aqui vivermos prudentes No céu vamos morar Se formos muito pacientes Nas provações na dor Vamos viver para sempre Com Cristo salvador Glória a Deus Nas alturas Aleluia Amém Glória a Deus Nas alturas Aleluia Amém Oh meus amados irmãos Vamos anunciar Boas novas de salvação Ao pecador Ao pecador buscar Se nós fizermos assim Se nós fizermos assim No céu vamos morar E do maná escondido Vamos participar Glória a Deus Nas alturas Aleluia Amém 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 Amei 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 Obrigado.